Ariel.sousaarte.tatu Ela botou, amo muito tudo isso Gente, só pra resumir rapidinho que eu vi a Ariel aqui E a Ariel também Se eu não me engano, a Ariel tem dois filhos, tá? Ela e a Luna Minha também Ela falou lá na comunidade, talvez tu tenha visto, Cris Que ela era padeira E às vezes ela tinha que pedir cesta básica Pras pessoas Gente, eu chego a arrepiar Olha aqui, eu chego a arrepiar Ela tinha que pedir cesta básica pras pessoas Pra poder dar conta De pagar as contas e de cuidar dos filhos E gente, eu tenho 33 anos de idade Eu vivi 32 anos da minha vida Sem ter filho E agora eu tenho o meu pequeno, que tem quatro meses Tem noção do que é ler Que uma mãe não tá dando conta Que precisa de cesta básica pra conseguir segurar as pontas em casa São três filhos, ó A Ariel falou Ela achava que era dois, são três E a Ariel era padeira, acordava de madrugada Eu tô trazendo a história dela Resumidamente, porque é mais uma mãe que tá aqui Eu tô com os olhos vermelhos, vou chorar junto Foda E ela tava dependendo de cesta básica Porque só a padaria não tava dando conta De sustentar os pequenos, entendeu? E aí ela entrou pro curso Parcelou o curso Como ela mesmo diz, né? Porque todo pobre adora uma parcela Ela diz, eu parcelei o curso bem parceladinho E aí ela tava contando pra gente lá dentro do curso E já tava faturando No primeiro mês ativa mesmo Ela tava faturando seis mil por mês E conseguindo pagar as contas Conseguindo dar um sustento digno pros filhos dela Conseguindo ficar muito mais próxima dos filhos dela E sem ter que pedir favor pra ninguém Sem ter que viver de bondade de ninguém Mas eu só quis trazer Quando tu fala nas jornadas, Renata Quando tu fala nas jornadas Que é uma coisa que tu fala E que eu lembro Que foi na primeira jornada que eu participei Que tu falou também Eu já tava grávida A pior sensação do pai e de uma mãe É o teu filho querer ou precisar de alguma coisa E você não ter dinheiro pra comprar É o teu filho precisar remédio E você não ter dinheiro pra comprar É o teu filho pedir um brinquedo E você não ter dinheiro pra comprar É a pior sensação do mundo A gente não quer carrão de luxo Não quer viajar pras Maldivas Se sobrar, a gente vai querer Ok, a gente vai querer Nós somos humanos Mas não é pra isso Não é pra isso Que a gente corre atrás É pra ver as pessoinhas As pessoonas e as pessoinhas Que a gente ama bem, né?